Yuji, vem aqui. Vem aqui, meu parceiro. Dá um microfone pra esse japonês aí. Ah, mano, vem no muroki, vem no muroki, vem no muroki! Vem no muroki, cara! Vem no muroki, viado! Aê, moleque! Ô, esse moleque, eu conheço ele desde quando ele batia aqui, assim. Aí eu falava pra ele, cê quer leite, cê não quer leite, cê quer leite, cê não quer leite... Ele era pequenininho. Ô, meu amorzinho, o que cê quer que eu faça? Aí, boa noite, boa noite a todos. Parabéns, hein, maloca, show de bola. Boa noite, cara Guatatu! Não é Guarata... Boa noite, cara Guatatu! Ô, japonês, vamos cantar aquela música que nós gostamos muito? Você, ó... Ah, não, mas daí o pessoal me zoa pra cara. Vai não, pô! Vai tá gravando, o negócio vai ficar registrado, mano. Não, essa vai ficar boa, ó. Eu tava em casa cansado, tava deitado do nada Bateu maior vontade de comer um salgado A minha atitude, parceiro, tu não acredita Desci o morro todo só pra lanchar no China E chegando lá eu não sabia o que comer Perguntei assim pro China tem salgado de quê? Carne, queijo, flango, carne, queijo, flango, Carne, queijo, flango, flango, é! Carne, queijo, flango, carne, queijo, flango, Carne, queijo, flango, flango, ah! China ficou bolado quando comecei a rir Falou que só tinha de carne ou flango com catupeli Pedi uma coca-cola e um molho de pimenta Perguntei quanto é que deu, ele falou Cleise, com a lenta Esse japonês é um fenômeno! Valeu, gente!